Tá, 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 você é o rei dos piratas, tô certo, cadê? Eren! Está tão curtindo! Eren! Que? Eu vou ser o rei dos piratas. E eu vou ser... não sei o que que eu vou ser. Então, sabe quem me deu esse chapéu? Esse chapéu que me deu foi o Shanks. Quem que é o Shanks? Ele é o maior pirata de todos os tempos. O Shanks é o maior pirata de todos os tempos e ele faz o que, fio? E eu vou ser o maior pirata de todos os tempos. Ah, você vai ser o pirata? Vou ser o pirata. Ai, que sem graça. Tá faltando alguém aqui, não tá, não? Ei, vem aqui. Eu quero fazer um teste. Cadê você, menino? Eu tô aqui, menino, na piscina aqui, ó. Ah, oi. Vem aqui, vem aqui. Ah. Entra aí. Entra aí. Ah, agora eu não consigo sair. Ah, é verdade. Eu tô fruto, me ajuda, Eren. Tá, galera, eu te tiro daí, eu te tiro daí. Ah, já passou um menino ali, muito feio ali, ali atrás. Deixa passar, deixa passar. Tá faltando alguém aqui, não tá, não? Tá faltando. Deve estar lá no quarto, certeza. Cadê o Saitama? Certeza, cadê ele? Cadê ele? Saitama! Olha de casa! Saitama, o que você tá fazendo no armário? Desculpa, eu tava dentro do armário. Deixa ele aí dentro. Deixa ele aí dentro. Saitama? Cadê? Cadê ele? Ele, matou ele, Eren. Ele tá aqui embaixo. Eu sou rápido demais se eu acompanhar. Desculpa. Oi. Olá. Misericórdia. Não, estamos dando comida pra pobre, não. Vai embora. É, menina, que isso? Não trata a gente assim, não. A gente vai cuidar de biscoito, tá bom? A gente não compra, a gente não compra biscoito. Pode ir, tá bom? Tchau. Não é biscoito, a gente não é biscoito. Por que que o Antônio não fala nada? Ah, ele é biscoito. Mas o que é isso? Essas crianças aqui, eu vim cuidar de vocês. Nossa, ele é bom. Ele é bravo. Ele é bravo. Vai, todo mundo pra cima. Todo mundo pra cima, vai pra suas camas. Tente, já cheguei. Eita, o que tá fazendo a gente? Você sabe o que a gente é? Eu sou o rei dos piratas. Eu vou me morder. Você é só uma criança. Eu vou me morder. Nós somos uma chuca, tá? Não é. Billy, Billy. Pega o leite em pó. Pega o leite em pó. Ah, vou pegar agora. Calma aí, eu esqueci ele. Vai. Pra cima. Eu vou bater nele. Eu achei que ele tinha cachorro. Gente, rapidinho. Bola ali em cima. Rapidinho, rapidinho. Ah, você tá lascado, menino. Gente, foi nada agora, menino. Gente, vai. Bola, bola, bola. Ah, não. Tá lascado na nossa mão. Agora ele tá lascado. Agora ele tá lascado. Gente, cadê vocês? Aqui. Saitama, Eren. Vem cá, Eren. Vem. Peraí, agora. Vamos olhar agora ali embaixo. Vem cá. Ei, meu Deus do céu. Ei. Vem cá, senhor. Ei. Gente. Que fantasia é essa? Ih, Luffy, careca. Fantasia? Ele falou de mim. Eu sou o Luffy e vou ser o rei dos piratas, entendeu? Ele é o Saitão mais forte do mundo e ele é o Eren, o Titã. Ah, ele é o mais forte no caso. Você quer ver se eu sou forte? Você pode me bater, garoto. Vem aqui todo mundo daqui fora. Ô, menino, tu já pensou em passar aqueles creme pra crescer cabelo? Menino, você quer ver o que eu vou fazer? Ah, não, Eren. Eren, calma, Eren. Meu Deus, você é muito burro. Toma leite, toma leite. Toma leite pra ele. Eren, volta ao normal, Eren. Volta ao normal, Eren. Volta ao normal, volta ao normal. Volte ao normal. Isso. Tá vendo aqui, eu tenho uma coisa que eu chamo assim, ó. Gomu, Gomu, no. Bazuca! Que isso? Luffy, quer ver meu oço com um pouco sério? Olha meu oço com um pouco sério, eu vou mandar ele pra longe. Cadê? Nossa, eu saí tava aqui. Não tá falando, hein? Eu falei que era fraco. Vocês estão só crianças, menino. Não, desculpa. Volta aqui, menino. Volta aqui. O que é? Ah. Hum. É, agora foi. É, demorou um pouco. Eu achei que eu ia fazer o meu negócio. Guajote! Que isso? Que isso? Virou um pouco menino? Mano, o menino tá com um cofete aqui no bolso? Então, você vai respeitar a gente ou não vai? Tá maluco falando assim com a gente? Eu fui contratado pra cuidar de vocês. Vocês têm que ir pra cama de vocês. Não. O que é que a gente iria? É, isso já foi no pra cama. Eu vou fazer aquilo. Já comeram merenda? Bama de fumaça! Ai, meu... Oxi. Oxi. Era pra acontecer alguma coisa? Eren! 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 Foi errado. O que? Foi errado. Foi errado? Errou. Bama de fumaça! Eren! Não tá aí não, Eren. A gente te enviou, Eren. Cadê minha televisão? Vocês destruíram. Eles quebraram. Eles quebraram. Eles não. Bazuca! Ai, não. Ah, não. Meu Deus. Ele tá destruindo a casa toda. Eren! Calma, Eren. Calma, Eren. Eren, Eren. Calma. Eren. Calma. Calma, Eren. Tá bom. Por que o menino tá com uma orelha de duende? Ele é um titã. Só tá brilha de duende. Orelhinha aí. Ele é um titã, entendeu? Você tem que respeitar ele. Ah, agora vocês perderam a casa de vocês, tá vendo? A gente tem várias casas. Tem várias casas na nossa vida. A gente tá abrindo aquela casa ali na frente. Ah, tá bom. Então tá. Dá o nosso pagamento, por favor. Que pagamento? Que a gente não tem que pagar nada. Vocês não cuidam. Ô, Billy. Eu não vim aqui. Eu não tô sendo bem pago pra cuidar dessas crianças. Quero ir embora. Eu também quero ir embora. Não dá pra ficar mais... É melhor ir embora mesmo, porque a gente sabe o que é? Eita, sai. O que vocês é? Cantei. A gente é anime. Anime? É. Ah, anime é aqueles desenhinhos, não é? O quê? Ah, não. Bazuca! Bate nele. Ai, meu Deus. Corre! Corre, meu Deus. É, eu vou mandar ele pra lua. Dá licença, cadê ele? Vem cá, vou mandar você pra lua. Vem cá, gente, todo mundo. Vem cá, boa brincadeira. Vem cá, velho. Gente, eles vão ver a força bruta da gente agora. Ai, medo. Ah, eles vão ver agora. Eles vão ver, vão ver. Eu sou o rei dos piratas. Sai, toma! Ai, meu Deus do céu. Eren, pare de escroto. Eu sou o rei dos piratas. Então cadê o seu tesouro? Moken de Rufi, rei dos piratas. Como assim? Considerado o primeiro, o quinto e o Kou. Não, até agora há pouco vocês estão menores. Sai, toma! Careca! Eita! Ainda não cresceu o cabelo. Olha só, então. Eu vou dar um suco neles. Eu sou o Eren Yeager. Meu objetivo é matar todo mundo de Marley. Matar os Marleyanos. Não é pra matar ninguém, Eren. Deixa eles ser malucos. Gente, é o seguinte. Sabe, a conversa tá boa, mas acho que vocês poderiam dar o nosso pagamento, sabe? Que pagamento? É o pagamento do tempo que a gente passou aqui com vocês. A gente não pediu o serviço de vocês, porque vocês querem pagamento. Posso ensinar o negócio? Não, calma. Não precisa ensinar nada, não. Não quero, não quero. É, falhou. Falhou. Isso é por causa do seu titã? É. Ó, menino, vai colocar uma blusa que tá frio, hein? Tá com a bairra de fora? Eita, meu Deus do céu. O cara tá explodindo tudo. Mas é isso, gente. GOMO, 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 GOMO. GOMO, 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 GOMO. Bazuca! É, eu tô sério? Eu tô rindo, espirada! Corre, vire! Corre, vire, vire! Conecteau! GOMO, GOMO! Erren! Você tá séril? Como no zumbi apocalhado? Meu Deus! Não, para! brincadeira como como não meteoro não sai menino feio meteoro mesmo dinheiro pra gente não é só para a gente me recusa trabalhar o que é o que para o sol eu só joguei ele pra cima ai meu deus você também não não muito obrigado aí gente como que eu vou descer agora então é você não desce eu vou não morreu o que eu sou um deus bazuca 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 cadê ele você lançou ele para cima gente mas segura desemprego não cheguei segura de vida não cobre isso vem cá garoto e garoto não sei o que que você quer bazuca agora eu acho que eles morrem é deus eles estão subindo muito tá caindo fica na água e não vou deixar bazuca a droga morreu morreu o outro também é agora a gente já vizinha só tudo o que a gente faz continuar destruindo erin não é calma erin fica de boa erin não precisa erin bazuca sabe o que é parades acima de tudo erin acima de tudo erin acima de tudo erin deixa de loucura erin deixa de loucura meu deus ele voltou ele voltou mas gente como vocês conseguiram essas armas seus pais deram pra vocês você quer nosso poder maluco bazuca meu deus meu deus vai embora vai embora vai embora não vamos pagar nada pra vocês não bora sair também que eu quero jogar ta virem ele vambora vambora oi 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 oi